Olá pessoal, tudo bom? Gente, ó, tô com essa cadelinha, quem deu banho nela foi a Dani Dá um oi aí, amor Oi pessoal, tudo bom? Dani fez um banho nela, aí me chamou aqui pra eu prender o rostinho dela Já terminou tudo, ó, ela tá toda desembaraçada A gente preservou o pelo do rostinho dela Porque a Emily, ela ainda serve de modelo pra lacinho, pra essas coisas Então, o pelo do rostinho dela tá preservado e o pelo da cauda também A Dani já fez, já prendeu a cauda, ó Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, ó Ela prendeu aqui, gente, não machuca, ó Porque fica distante da cauda mesmo, da pele, né? Então ela não prende muito próximo E nem aqui, né? E nem aqui, ó Aqui acabou a cauda dela, ó Tanto é que você vê que dobra aqui, aqui tá só pelinho, né? Por que a gente prende assim? Porque a cauda da Emily tá muito grande Então, se a gente não deixar presa assim, a Emily faz cocô em cima da cauda Então a gente prende, faz uma manutenção aqui, ó Em volta do ânus Eu já falei isso várias vezes no meu canal E com a Emily, a Emily tá no cio Lógico, a gente ainda acha ela muito nova pra acasalar E a gente não quer acasalar agora Quer deixar ela ter até mais Assim, um score corporal maior Sentir que ela tá mais madura, né? Então eu acho que é o ideal vocês sempre fazerem Deixa eu deitá-la aqui Isso Gente, aí o rostinho, ó Se a gente não prende o rosto do nosso Cheatsune Ele fica todo sujo e ele não enxerga nada Então prender o rostinho, o pelo do rostinho Não é só uma questão de enfeite, nada Se você tem uma pelagem longa Eles ficam igual ao cabelo humano Então você tem que prender mesmo Aqui, gente, tem que tomar um cuidado Primeiro com esse pelinho da testa, né amor? Que é o que todo mundo quer preservar Um pelo sem estar quebrado, né? Então a gente vê que a Emily, ela tem esses pelinhos aqui, ó Bem perto do olho Que a gente não deixa quebrar E ela ainda tem até o pelo dos cílios Que é o que eu quero mostrar nela aqui como exemplo Isso aqui, gente, é os cílios da Emily, ó Vou pegar aqui, ó Dá pra ver, amor, no vídeo? Olha o tamanho dos cílios, ó A gente poderia até dar uma parada Que ele tá grande demais Olha aqui nesse lado, ó Vocês vão ver melhor, ó Esse aqui é o pelo dos cílios, ó Vem lá dos cílios Tem cheats que isso daqui fica enorme Olha o dela, gente Enorme, né? Poderia dar uma paradinha aqui Porque ele já tá fazendo muito peso Mas Enquanto eu não aparei Tá crescendo Eu procuro não prender Porque se a gente prender assim, gente, ó Vou pegar aqui, ó Se você prender assim, ó Mostra ali, amor Puxa o bolinho Puxa, incomoda, ó Ó, tá vendo? Vai ficar repuxando Incomoda mesmo Então a gente toma maior cuidado Deixa assim pra lateral E não prende E aí aqui vocês podem prender De várias formas Ou vocês podem usar Xuxinhas assim De pano, né, amor? Essa xuxinha é de pano Que aí vocês fazem um único Um único Amarradozinho assim Ou vocês podem usar As borrachinhas ortodônticas Geralmente vocês vão conseguir Comprar nessa coloração 5 por 16, tá? E... É... Vem assim Tipo cor de latex Essas aqui eu achei No mercado livre Elas também são de latex Mas elas são coloridas Só pra fazer uma graça Mas... É a mesma... É o mesmo tipo de borrachinha, tá? Diferente daquelas borrachinhas coloridas Que vocês encontram no... Na casa aí que vende bijuteria, né, amor? Aquelas não servem Aquelas se você usar, por exemplo Um condicionador Uma máscara Ou um óleo Na pelagem do cão Elas acabam entrando em contato Com esse óleo E arrebentam com facilidade Então A dica legal aqui É dividir Que é pra você dividir A tração Pra você não amarrar esse pelo todo E tenta, gente Amarrar Eu já falei nisso Outras vezes, né, amor? Acho que sobre Começar com o pelinho Começar com a borrachinha Vindo de trás Esse aí é meu filho, pessoal Que ele... Enquanto a gente trabalha Vou pegar aqui Pronto Ó, pessoal O que a gente procura fazer Pra gente ter um... Depois eu me certifico aqui Se tá puxando ou não Eu venho com a mão Por trás Da onde eu vou marcar Ó Vou esperar a Emily Olhar pra lá Isso E eu venho com a mão Aqui por trás Ó Aí depois Começo a amarrar Vou explicar isso Pra vocês melhor Ó, pronto Quando eu venho com a mão Eu ainda me perco Pessoal Confesso que Pra colocar laço Às vezes eu... Termino de colocar o laço O laço tá de cabeça pra baixo Aí eu chamo a Dani Pra... Pra... Pra me explicar Porque às vezes dá um branco Mas o que eu quero dizer É o seguinte Se eu conseguir Que eu não tinha habilidade nenhuma Nunca trabalhei com cães Vocês vão conseguir também Vamos lá Lembra que da outra vez Eu vim por trás, né? Eu fiz assim, ó Dessa vez Eu vou fazer pela frente Que é como eu acho Que vocês estão fazendo Vê se dá pra mostrar, amor Qualquer coisa você vem desse lado aqui Dá, dá pra ver Ó, se eu for pela frente, ó Vou fazer a mesma coisa Só que pela frente, ó Pela frente Gente, olha a diferença É Mô, agora eu acho que você vai Vai conseguir ver, ó O pera, ele fica caído pra frente Ele tá distante lá, ó Daqui da raiz Ele não tá encostadinho como esse Peraí, deixa eu tirar Ó, esse aqui Ele tá mais encostadinho da raiz, né? Você pode até folgar um pouco assim Esse ele tá distante Só E também tá caindo pra frente Isso Aí o que vai acontecer? Ah, Léo, mas eu amarro um sempre por trás Gente, a gente tá falando técnicas bobinhas Mas que na hora faz toda a diferença Eu vou amarrar outro por trás Olha o que vai acontecer Mô, tenta mostrar agora bem aqui O que eu quero mostrar, ó Quando eu jogo assim, ó Ele faz uma curvatura aqui, ó Tá vendo essa curvatura, ó Porque aqui E ele repuxa mais o pelo aqui, ó Ele faz uma tração aqui E aí ele quebra esses fiozinhos Entendeu? Nesse aqui não, ó Se eu for amarrar aqui Vou botar uma borrachinha aqui Porque esse aqui eu amarrei corretamente, né? Nesse aqui Quando eu for Vou pegar lá uma borrachinha Tá dando pra entender aí, amor? Tá O que eu tô querendo dizer? Eu espero que vocês em casa consigam também Que eu tô tentando ajudar vocês Aí, ó Vou amarrar da maneira certa, ó Venho por trás Pegando aqui, ó Gente, ó Não tem tração nenhuma aqui Porque ele já tava de lado Só vou dar duas voltas, tá? Pronto Esse pelo aqui não tá puxando muito Quando você termina Você consegue ainda correr um pouquinho assim Nesse aqui Do jeito que eu amarrei Quando eu faço assim pra jogar ele Ele puxa muito Ele cria uma tensão muito grande aqui Então ele rebenta mais aqui Tá Então acho que vocês já entenderam E na hora de tirar É sempre com a tesoura Com a tesoura A gente dá um corte mesmo Hoje em dia existe equipamentos pra cortar Então agora vou fazer da maneira correta Pra vocês verem a diferença Tá Gostando desse vídeo Aproveita e já dá um joinha Já dá um joinha Pra não esquecer Senão eu acabo esquecendo de dar o joinha Isso Porque aqui é uma coisa boba Mas que ajuda bastante Tem outra coisa Que vocês podem fazer pra ajudar A gente não fez esse aqui Puxando pra trás E amarrando assim, Dani, ó A gente fez assim Esse aqui Da parte da esquerda dela, né? Outra coisa que vocês podem fazer É dar uma jogadinha pro lado Assim, pessoal, ó Tá Se você jogar pro lado Já falei isso Algumas vezes E amarrar com a borracha Vindo de trás Ó Pronto Tá um pouquinho pro lado Tá vendo, amor? Dá Tá Então A tensão Fica maior aqui, ó Tá E aí O que que acontece Com essa tensão aqui Se quebrar alguns pelinhos aqui Quando você for fazer um Um amarrado Tira Cortou as borrachinhas E vai fazer um amarrado de frente O pelinho que você quebrou aqui Ele fica escondido Agora Esse pelo aqui Que você quebrou Já era Né? Você não consegue esconder Então Vou só Terminar aqui Pra gente terminar com o vídeo Porque eu acho que vocês entenderam Pro vídeo não ficar muito longo Então Qual é o segredo, Léo? Que você quer passar aí Nesse vídeo? É começar amarrando, ó Abra a borrachinha E começa Deita o pelo Em cima Já da borracha E começa amarrando Por trás, ó Quando você amarra Por trás Deixa eu tirar aqui Que, gente Eu tô pra gravar Ó O pelo já fica caído pra lá, ó Olha como Como o pelo Ainda mais essa daqui, ó Vou baixar a cabeça dela, ó Já fica caído pra lá E aí você pode certificar Puxando um pouco E fazendo assim, ó Pra ver que não tá na pele E outra maneira de certificar Que não tá na pele É passando um pentezinho por baixo Passou o pente por baixo Então significa que não vai ferir A pele do seu animal Não tá tracionando muito Pra causar alguma isquemia Alguma tração E o animal coçar Vai esfregar a cabeça, tá bom? Dê um joinha aí Se você gostou da dica E não sai daí Se você não for inscrito no canal Se inscreve antes de sair, tá bom? Se inscreva no canal Beijo, pessoal Beijo, tchau Tchau